Olá, tudo bem? Eu sou Jaime Modesto e esse é o nosso encontro marcado aqui pela TV Câmara de Barreiras. Fique com a gente porque o nosso programa está muito especial. Nós vamos falar hoje da história de Barreiras, que estará completando esta semana 128 anos de emancipação política. E o nosso convidado de hoje é o professor da UFOB, Paulo Baqueiro, que nós vamos falar do projeto Cultural Retrofotografia, passado e presente, revelando Barreiras. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa para a gente falar de um assunto tão interessante que é a história de Barreiras. Muito obrigado, Jaime. Obrigado à turma da TV por poder falar um pouquinho com vocês sobre esse projeto. O que é realmente o projeto Retrofotografia? Bom, é uma ideia que nós tivemos de tentar descobrir o presente de Barreiras a partir do passado, tentando, a partir de fotografias, a maioria delas do Napoleão Macedo, fazer uma mescla de imagens, imagens atuais com imagens do passado, para a gente tentar perceber um pouco das transformações que Barreiras passou ao longo do tempo. Mas quando fala de você fazer uma associação de imagens, as imagens do passado não são difíceis, como é que vocês estão conseguindo catalogar essas imagens? Na verdade, nós temos um núcleo de história regional na UFOB, que tem um acervo de quase mil fotos de Barreiras e da região oeste. E foi por meio dessas fotografias que nós conseguimos o acesso às diversas imagens que foram trabalhadas aqui no nosso projeto. De quem foi a ideia e como surgiu o projeto? A ideia partiu de uma conversa minha com uma colega da Universidade Federal do Paraná, a Carla Cúnico, que é também autora do projeto. E a partir daí nós começamos a pensar uma ideia que pudesse ser trabalhada nesse aspecto de relacionar o passado com o presente. E aí esse projeto foi submetido ao edital da Fundação Cultural, da Secretaria Estadual de Cultura, a quem agradeço, porque recebemos um aporte financeiro para poder fazer o projeto... A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Do Estado da Bahia, exatamente. Ela foi fundamental para que nós tivéssemos os recursos necessários para que esse material pudesse ser feito. Você tem alguma coisa para a gente fazer, alguma demonstração, para mostrar mais ou menos como é que funciona? Sim, eu trouxe aqui parte do material que será utilizado. Nós temos aqui dois cartões postais que serão apresentados para a comunidade barreirense no lançamento. Eu já vou falar sobre o lançamento. Nesse caso aí dos calendários, um representa o passado e o outro o presente. Não, na verdade, na mesma imagem nós mesclamos o passado e o presente. Então nós mostramos em uma única imagem as transformações pelas quais Barreiras passou. E aí eu trago também uma amostra aqui do próprio catálogo, com as dez fotografias, textos explicativos que fazem alusão a cada uma das imagens e que, enfim, será distribuído gratuitamente para a sociedade barreirense. Que bom, muito bom. Professor, qual o objetivo mesmo desse projeto? Qual a finalidade de vocês com esse projeto? Bom, Barreiras é uma cidade que tem apenas 128 anos. Eu digo apenas porque nós temos cidades que já completam no Brasil cinco séculos de idade, já estão próximas de completar cinco séculos. E aqui no Oeste mesmo tem cidade bem mais velha que Barreiras, por exemplo, Barra. Exatamente. Barra, Angical. Então, Barreiras é uma cidade relativamente recente, mas que passou por transformações muito profundas a partir da década de 70. Eu costumo brincar nas minhas aulas dizendo que nós temos duas cidades de barreiras. Uma que é a cidade das águas, que perdurou até os anos 70, e uma outra que é a cidade das estradas, que é a cidade que se amplia a sua mancha urbana, ela cresce bastante a partir do asfaltamento das rodovias federais brasileiras que passam por aqui. Então, a ideia é mostrar como que essa cidade cresceu, como que ela se diferenciou ao longo desses 128 anos. Vocês têm o apoio de algum historiador daqui da cidade para dar o apoio nesse projeto? Sem dúvida. Tivemos o apoio da memorialista e historiadora Inês Pita, que é um patrimônio da cidade de Barreiras. Ela foi um apoio essencial para que nós pudéssemos fazer a pesquisa sobre as fotografias, em cima das imagens, e também de populares de algumas localidades, principalmente da comunidade de Barraúna, desculpa, da comunidade da Penha, de onde sai uma das fotos, e foi fundamental esse apoio desses populares. É um município de Barreiras também, né? Sim, sim, sim. Foi fundamental para que a gente pudesse fazer a construção dos textos que explicam as imagens. Qual o sentimento de realizar um trabalho desse, professor? Olha, é extremamente gratificante. Esse resgate da história, porque, na verdade, é um resgate, né? Exatamente, né? É extremamente gratificante, né? Nós estamos vivendo um momento de contestação da história, né? E nós precisamos colocar as coisas como elas são, né? E estudar o tempo, estudar o passado, é fundamental para que a gente possa perceber como nós chegamos aonde estamos. E até para o nosso futuro. E pensar o nosso futuro, exatamente. Nem que seja apenas para não cometer os erros que já foram cometidos no passado. Já como foi cometido, exatamente. Então, nesse sentido, é uma forma de pensar a cidade de Barreiras, é uma contribuição que a gente deixa, né? Através das nossas pesquisas, dos nossos estudos, né? E também a importância dos projetos de extensão que as universidades públicas realizam, né? A extensão é aquela parte do fazer universitário que nos coloca próximos da sociedade, né? Então, esse tipo de projeto aqui, ele tem a importância fundamental de nos aproximar daqueles que vivenciam a cidade, né? Daqueles que fizeram e fazem a cidade de Barreiras. Vocês, quanto tempo tem o projeto? O projeto tem duração de um ano e meio, né? Ele foi iniciado em 2018, né? E aí, tivemos alguma dificuldade para finalizar a reconstituição histórica. Então, solicitamos ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, que é o fornecedor dos recursos, uma ampliação do prazo. Que é o famoso Centro Histórico, onde tem aqueles livros lá, que conta toda a história da região, é isso? Foi esse? Não, é o IPAC. É o IPAC. É, que é o responsável pelos tombamentos, né? Pelos estudos históricos da Bahia, a partir do governo do Estado. Centro Histórico, não, é... eu não me lembro mais o nome que você... o Arquivos... Ah, o Arquivo Público da Bahia. Arquivo Público da Bahia, exatamente. Exatamente, é. Vocês recorreram ao Arquivo Público. Que também foi importante para a gente encontrar algumas informações que estão aqui no nosso catálogo. Quantas pessoas estão envolvidas no projeto? São oito pessoas, né? Poderia nominá-las? Nem todas, eu não conheço todas de forma mais próxima. Mas tem um grupo da UFOB, né? Sou eu, o Danilo Azevedo, que é da assessoria de comunicação, a Letícia, que é da assessoria de comunicação também. Tem a Carla Cunico, lá da Universidade Federal do Paraná, a parceira, né? Tem uma colega chamada Janaína, que ela fez toda a parte também da pesquisa. Tem fotógrafo, artista gráfico, uma pessoa que está cuidando do site, porque nós teremos um site também, né? Enfim, é uma equipe, foi uma equipe grande de diversos lugares, né? Tem gente de Salvador, tem gente no Paraná, tem o grupo maior que está aqui. Como é um projeto de resgate à história, os autores dessas fotografias, vocês mantêm a fonte de onde saiu, quem foi o fotógrafo? Como é que vocês podem concluir isso? Inclusive, nós fazemos a dedicatória deste catálogo, a Napoleão Macedo, né? É, porque ele foi realmente o mais... A quem toda a sociedade de barreiras tem uma dívida enorme por ter sido, talvez, o único sujeito, né? Que materializou a cidade de barreiras entre os anos 40, 50, 60, 70, né? Com suas fotografias, né? Se nós temos imagens da cidade do passado, é porque Napoleão Macedo as produziu. Quais são as etapas para que vocês consigam concretizar esse projeto? Tá, esse trabalho começa com a escolha das fotografias antigas. Então, o critério que nós utilizamos é que a fotografia tenha a capacidade de mostrar, de forma o mais ampla possível, uma característica do passado de barreiras. Depois, o fotógrafo vai realizar as imagens atuais na mesma visada, no mesmo ponto onde foram feitas as fotografias anteriores. Aí vem uma etapa que é muito minuciosa. Mas aí vocês dependem de alguém que tenha o conhecimento da cidade para mostrar, porque o senhor é de Salvador, certo? Claro. Não, mas já estou aqui há 12 anos, então, Barreiras ainda tem alguns mistérios para mim, mas também já fiz muitas descobertas sobre a cidade. Mas, enfim, e aí tem toda a parte da pesquisa histórica que é feita, né? E aí teve a Janaína que nos ajudou, a Inespita, ela foi a professora Inespita, fez levantamentos, né? E nós conseguimos todo um aporte de informações. E aí tem aquela parte bastante minuciosa, bastante complicada, que é juntar as imagens. Fazer com que duas imagens virem uma única imagem. Como? Explica melhor. São técnicas computacionais que são utilizadas, né? Então, são feitos recortes e aí nós pegamos aquilo que é de importante na imagem do passado com aquilo que é de importante na imagem atual e fazemos uma mescla, né? Então, por exemplo, a imagem, por exemplo, do capa rosa, né? Então, nós pegamos uma parte antiga mostrando as funções antigas do capa rosa com uma imagem atual que mostra a parte dos bares, mostrando a transformação das funções. Então, nós temos o mesmo objeto edificado com funções diferentes. Então, essa mescla é bastante importante. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram para concretizar esse projeto? Mas você vai me responder depois do nosso intervalo. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.